Apareio pra descer fomeado Cadê filho de vaga daqui? Pra rezar pra mim, tu manda rezar pra mim Tu manda rezar pra mim Tu manda rezar pra mim Fiquei de apareio Fiquei de apareio Fiquei de apareio Salve, salve galera que assiste o canal Tereco, é do Maranhão Tudo bom com vocês, meus amores? Espero que sim, porque comigo está tudo bem, graças a Deus Galera, hoje feriado, 12 de novembro, dia de finado Hoje os cemitérios de todas as cidades vão estar mais iluminadas Com as suas velas É um dia triste pra muitos Porque é dia que a gente relembra do nosso ínter, do nosso irmão, do nosso pai, da nossa mãe Que já se foi Mas, enfim galera Hoje eu venho trazendo vídeo no canal Hoje tem a continuação do vídeo da minha querida titia Ana Lúcia Que deu o nome lá em Catucá E vocês vão ver como é que foi Se você ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo Está aqui na íntegra Pra todos vocês A abertura da Aureni cantando E agora eu venho trazendo a segunda parte Eu acho que esse vídeo vai até a terceira parte Porque está muito grande E como eu falei no primeiro Titia estava muito inspirada Lá em Catucá E ela deu o nome Fez a festa acontecer E pegou fogo literalmente Esse tambor Esse Tereco Então se liga aí Titia Aureni Da Tenda São José Lá de Lima Campos Da minha querida Ana Lúcia Que por sinal A festa da minha querida Ana Lúcia É agora no dia 7 e 8 de novembro Estão todos convidados Estão todos convocados Para essa linda obrigação Na casa dessa linda mulher Grande beijo meus amores Se inscreva aí no nosso canal Se você gostar desse vídeo Já deixa aquele like bem legal De gostei Tá certo? E deixa aí abaixo Meus comentários Deste vídeo Tá certo? Tchau, tchau Até mais tarde Mais tarde eu venho postando A outra parte desse lindo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau